É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente com mais um cavaquinho aqui Cavaquinho em ébano, beleza? Tampo maciço aqui, beleza? Verniz, brilho aqui ó Vou deixar ele elétrico pra vocês, vocês podem estar comprando esse cavaquinho elétrico na minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br, beleza? Caixa de 9 Bonitão aqui ó, caixa de 9 Beleza? E aproveita que tem poucos, poucos instrumentos desse aqui, beleza? Segue aí ó o design dele, agora vamos para o som aí Som legal do cabaco bem macio Tampo maciço Pode pagar em até 12 vezes o cartão, esse cavaquinho de bilhas aí Beleza? Bonitão hein? Segue lá, compra na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Ou manda um e-mail pra mim, emersonbrasa.com.br Lembrando que tem as minhas apostilhas, você comprando esse cavaquinho aqui Você vai ganhar uma apostilha de brinde e mais palhetas aí, beleza? Valeu, valeu, um abraço Tchau! Tchau! Tchau!